Espelho da Vida Vicente leva Margot até o passado e ela conversa com Cris Nos próximos capítulos de Espelho da Vida, Cris, Vitória Strada, ficará um longo tempo no passado como Júlia, o que deixará Margot, Irene Ravache, aflita, já que é a única que sabe da viagem da mocinha e será pressionada pelos parentes e amigos da morena Ao ver a amada apreensiva, Vicente, Reginaldo Faria, aproveitará um dia que ela estará dormindo para convidá-la para também retornar para a vida anterior De repente, o casal aparecerá na frente de Júlia barra Cris, o que deixará a protagonista animada Vicente me trouxe, minha querida Queria saber como você tá, o que descobriu, quando volta, falará a idosa O Danilo foi espancado pelo coronel, quase morreu Ainda está acamado, mas estamos planejando fugir, assim que ele puder viajar Tive que aceitar o casamento com Gustavo para despistar meu pai, mas não vou me casar com ele, relatará a jovem A morena falará ainda que Eugênio, Felipe Camargo, persegue o casal e que o Begard, vida passada de Margot, também está sendo contra o romance De repente, os dois irão desaparecer, pois Dalva, Andréa Bacelar, terá acordado a patroa De repente, as jogadores, aqui está sendo contra o romance O que acontece domingo? De repente, as jogadores, o que acontece domingo?